O Jim Morrison, ele queria assistir um show dos Rolling Stones e foi com um amigo dele. E ele ficou no aeroporto bebendo, 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 bebendo. Subiu no avião, deu um puta escândalo no avião. Tava bêbado, mexeu com a comissária de bordo, mexeu com o comissário de bordo, armou um fuso. Quando ele pousou em Phoenix, que era o show do Rolling Stone, ele foi preso. Levaram o FBI, tava na porta e levou ele preso. Marcaram o julgamento, tava ele e um amigo. O amigo dele, todo já nota, né, arrumado e tal, barba feita e tal. E ele tava no avião com um barbão assim, um cabelão. O que ele fez? Tem isso nos jornais. Ele falou, peraí, cortou o cabelo, fez a barba e se vestiu e ficou com o mesmo penteado do amigo dele. Foi pro tribunal. Os comissários de bordo, a comissária, eles não foram capazes de reconhecê-lo. Sim. E ele foi liberado do julgamento. Isso é verídico? Verídico, tá no jornal. Sim, eu pesquisei pra fazer uma coluna a respeito disso. Tu achei? Muito legal. Pô, o cara é louco, mano, é burro. É, exatamente. O cara bebe, mano, é burro. Pô, achei essa aí, tipo... Bem sacado.